Eu tenho a habilidade dos seis olhos em mim Forte demais, lembro quem não pareça Quando era criança tentaram o meu fim Com uma recompensa pela minha cabeça Descendente de uma família muito poderosa Daí pra frente, com a venda nos olhos eu vejo suas vozes Eu te mostro o infinito É só esconder o domínio e fazer girar Só fujo de tudo pra qualquer lugar Esse é meu mood Tira a venda, olho nu Que vai ficar tudo azul E eles não vão me parar E até o sulcone arrumei o fã Deu da contra o chamão Deu demônio eu vou dar banho Juro pra tu que não vai até amanhã Não é prepotência, se a mente são Fracos demais com esse dolo e vilão Eu nem preciso usar uma gama Só ver o olhar do que não é um jaringá Cabelo branco, eu vendaria fácil Posso sentir o terror no meu inimigo Como se outra vez todos os olhos saíssem Posso retirar a venda, eu expando o domínio Sensei te ensino, mano, eu sou cacate Demônio seu luz, por favor, serrino O brilho no meu, o bando não é uma miragem É o olho que tudo bem, enxaca o infinito Visível e durão Tenho tais habilidades aqui na pão da minha mão Por sua foca evolução Por isso eu sempre deixo esses especiais no chão Tentando arrancar minha cabeça no passado Mas hoje é sua que eu bato no prazo Você viu a barreira, eu não vou ser tocado Entra tudo e fica bem, não como acaba o que isso tá O feitice é o juju de salto, proclamado Temido, sou renomado, mas corte do mundo retogável Como ganha sangue Inabalável, intangível, tipo inevitável Imprescindível no nível notável Se passa o tempo eu desacelero Já cansei de hobby sobre meu ego De olhos fechados, mas não cansei de ser Passa visão praquilo que eu quero Cê é ditador e meio que me roubar Por isso você não encara Cê tem medo de olhar pra minha cara Depois disso não lembrar de nada Se eu vencer e o suco não completo o cérebro Talvez desse uma alcançada, mas não viajo Que pergunta é essa, é claro que eu ganho Red, rap, ali, blue, outra, raro, roll Show a parede doce, usa os lápis, os loucos Subo um pressão, eu tenho riso, eu não vou Se ilimitado, mano, é só isso, eu não vou No meu domínio, mando eu No meu domínio, mando eu No meu domínio, mando eu No meu domínio No meu domínio Eu te mostro o infinito Eu só escondi o domínio E fazer girar Só fujo de tudo pra qualquer lugar Esse é meu mood Tira a venda, olho nu Que vai ficar tudo azul E eles não vão me parar E até o suco ainda é o meu fã É da contra o chamão E nem manê, vou dar banho Juro pra tu que não vai até amanhã Não é prepotência, se a mente são Fracos demais com esse dole e o ilan Tu nem preciso usar uma galha Só vem olhar tu que não é o jaringá Não é prepotência, se a mente não é o jaringá Não é prepotência, se a mente não é o jaringá E agora você tem que estarhopindas E aí E agora você tem que estar� Obrigado.